E nesse vídeo eu vou te mostrar todo o processo de configuração e conexão do smartwatch T900 Ultra aí no aplicativo HiWatch Pro, pra você que tem um smartphone Android. E esse vídeo também serve para outros smartwatches que se conectem a esse mesmo aplicativo. Então a primeira coisa é justamente baixar o aplicativo aqui de conexão. Para isso você pode ler o QR Code que está presente no manual aí do smartwatch e esse mesmo QR Code você também encontra no próprio smartwatch. Ou você pode simplesmente entrar aqui na Play Store e buscar aí pelo nome HiWatch Pro. E aí basta instalar este aplicativo. Enquanto ele está sendo instalado, você vem até aqui e ativa o Bluetooth e localização aí do seu smartphone mas não conecte o smartwatch diretamente aqui no Bluetooth. Senão o aplicativo não vai encontrar o seu smartwatch. Então siga direitinho o passo a passo aqui do vídeo para usar 100% do que o seu smartwatch pode oferecer. E lembrando, eu já fiz a análise completa aqui desse smartwatch onde eu conto a verdade sobre duração de bateria, sobre os seus sensores e muito mais. É um vídeo bem interessante. O link desse vídeo está na descrição e também estou deixando aí os links seguros de compra e com os melhores preços para esse smartwatch e também o link para o meu canal de ofertas. Aviso os dados. Vamos voltar aqui e abrir o aplicativo. Entrando nele pela primeira vez, você vai vir até aqui e apertar em Aceito. E aí o aplicativo já vai te pedir algumas permissões e você tem que conceder tudo aí para o app para que o seu smartwatch funcione corretamente. Então você vem até aqui durante o uso do app. Essa primeira aba é onde você vai ter os dados ligados à sua saúde. O menu Motion é por onde você pode começar uma nova atividade. O menu Minas é por onde você pode se conectar aí e criar a sua conta se você quiser. Mas a parte importante é vir até aqui no menos 7. E aí você vai vir até nessa opção aqui de adicionar dispositivos. E pronto, ele vai começar a procurar aí pelo seu smartwatch. Apareceu vários aqui para mim porque tenho vários smartwatches próximos. Mas para você vai aparecer apenas um. No caso aqui do T900 Ultra, o nome do Bluetooth está aparecendo para mim aqui como Ultra 2. E aí basta apertar aqui em cima. Ele já começa a fazer a conexão. E agora é só aguardar esses 4 passos aqui. Geralmente é bem rapidinho aí. Coisa de 10 a 15 segundos. E todos os passos aí já são feitos. Então vamos aguardar aí um pouquinho. 3 passos, falta apenas um. E pronto, a primeira conexão está feita. E automaticamente ele já me pediu para fazer a segunda conexão. Então eu venho até aqui e aperto em Parear. E aqui você aperta em Entendi. E se para você não apareceu essa opçãozinha aqui embaixo de Parear. Ou se você quer aprender a fazer essa conexão de forma manual, que é muito importante. Basicamente você vai entrar no Bluetooth aqui do seu smartphone. Aí você tem que procurar pelo nome Ultra 2. Apertar em cima. E tem que aparecer aqui desta forma. Conectado para chamadas e áudio. Se não estiver aparecendo aí para você. Você pode vir até no seu smartwatch. Arrastar de baixo para cima. E ver se esta opção aqui de Bluetooth está ativada. Se não estiver, você vem até aqui e coloca em modo inteligente. Assim como eu fiz. E aí você entra no Bluetooth e faz esta conexão. E uma dica bem interessante aqui para você que tem Android. É de vir até aqui na engrenagem. E aí você vem até aqui e desativa esta opção de áudio. Assim você ainda consegue fazer chamadas pelo seu smartwatch. Mas os sons voltam a sair aí pelo seu smartphone. Então se eu abrir um vídeo aqui no YouTube. Ou um áudio no WhatsApp. O som sai pelo meu smartphone. Já se eu deixar esta opção habilitada. Qualquer som volta a sair pelo smartwatch. E particularmente eu não gosto disso. Então eu sempre venho aqui e desativo. Feito isso, vamos voltar para o aplicativo. Porque tem várias configurações ainda para fazer. Aqui você vai ter a opção para levantar o pulso. E a tela do relógio acender automaticamente. Então se você gosta desta opção. Você pode vir até aqui e ativar. Mas saiba que assim o seu smartwatch gasta mais bateria. Depois você vai ter aqui os alarmes. Então você pode vir até aqui. Apertar no mais aqui em cima. E aí você coloca aqui o horário do seu alarme. Os dias que você quer que ele se repita. E aperta aqui em confirmar. Aí você aguarda alguns segundinhos. E pronto, o seu alarme está criado. Voltando aqui, você ainda vai ter o lembrete aqui de sedentário. Então você pode ativar para o smartwatch te lembrar. Para você não ficar o dia todo sentado sem fazer nada. Então você vem até aqui. Coloca o horário de início e de fim para esta função. Eu sempre deixo ali no padrão. Depois você tem aqui a opção para encontrar o seu smartwatch. Você aperta aqui. Ele começa a vibrar. E a tela acende para que você possa encontrá-lo. Depois vamos ter aqui a opção de fotos remotas. Então você consegue disparar uma foto aqui no seu smartphone. Controlando pelo smartwatch. Você vem até aqui e aperta em aceita. E concede esta permissão. Aperta aqui em permitir. E agora dê um toque aqui na tela do smartwatch. Começa ali o temporizador. E pronto, a foto já foi aí disparada. Outra função aí que é bem interessante. Depois temos aqui uma parte extremamente importante. Que é a parte aqui de notificações. Então você vem até aqui em mensagem push. E aqui você tem que ativar dos apps que você quer ser notificado. Então você vem até aqui em chamadas. Aperta em aceito. E concede as permissões. Faz o mesmo também aqui para o SMS. Ativa, aceito. E concede esta permissão. Depois você vai vir até aqui. E ativar de qualquer aplicativo. Aí você aperta em aberto. E vai procurar aí pelo aplicativo aqui nessa lista. Então está aqui. HiWatch Pro. Você ativa. Aperta em permitir. E agora sim você volta ao aplicativo. Aí você ativa das opções que você quer receber as notificações. Vou colocar aqui o WhatsApp. Instagram. E aí você pode ativar o Facebook. Twitter. E vindo até aqui embaixo. Você também tem outras opções. Como TikTok. Telegram. E alguns outros aplicativos aí. Que particularmente eu não uso. Então você ativa aí. Só do que você quiser. Depois vamos ter aqui a parte de contatos favoritos. Você pode vir até aqui. Apertar no mais aqui em cima. Aí você aperta nesse ícone verde. Vai abrir a sua lista de contatos. E aí você seleciona os contatos que você quer ter. Diretamente ali no seu smartwatch. E aí é só apertar ali em ok. E confirmar. E vindo até aqui em configurações de discagem. Temos outra opção bem interessante. Que é para baixar novas watch faces. Então você pode selecionar aqui a que você quiser. Eu particularmente gostei dessa daqui. Então aperto aí em cima. E aqui você aperta em entendi. E pronto. Ela já começa a ser instalada aí no seu smartwatch. Basta aguardar aí alguns segundinhos. Que ela já será instalada. Não mexa aí nem no seu smartphone. E nem no seu smartwatch. Enquanto esse processo estiver sendo feito. Já está aí quase chegando no final. Demorou ali um pouquinho. Mas vejam lá. A atualização bem sucedida. E aqui está a minha nova watch face. Por ser aqui uma watch face animada. Geralmente demora um pouquinho mais. Mas vocês viram aí que é super simples e rápido. E para criar a sua própria watch face. E por qualquer foto da sua galeria. Ali na tela do seu smartwatch. Você vem até aqui embaixo. E vem até aqui em personalizado. E aperta aqui em qualquer uma. Aí você vem até aqui. E aperta em select. Aí você escolhe a foto que você quer da sua galeria. Redimensiona ela aqui. E confirma aqui em cima. Aí você pode colocar o horário. Na parte de cima para a esquerda. Parte de cima para a direita. Parte de baixo para a esquerda. Ou parte de baixo aqui para a direita. E aí basta apertar aqui em install. E ela também já é instalada aí no seu smartwatch. Vamos voltar aqui. Você ainda vai ter a opção para redefinir as configurações de fábrica. Aí do seu smartwatch. Por aqui você remove a conexão. Vindo até aqui em outro. Você pode ativar ou desativar a vibração aí do seu smartwatch. Aqui em atualização outra. É por onde você vê se tem alguma atualização aí de software disponível. No meu caso já estou com a versão mais recente. E quando você for fazer esse processo de atualização. Se tiver aí alguma. Sempre certifique-se de que o seu smartwatch e smartphone tem bateria. E não mexa neles enquanto esse processo está sendo feito. Então espero que eu tenha te ajudado a conectar o seu smartwatch T900 Ultra aí no aplicativo HiWatch Pro no seu Android. Ou também para outro smartwatch que se conecte a esse aplicativo. Se eu te ajudei comente aí. E qualquer dúvida fica à vontade para comentar aí também. Lembre-se os links seguros de compra para esse smartwatch estão na descrição aí do vídeo. Assim como o link para o meu canal de ofertas. E se você ainda não conferiu a análise completa aqui desse smartwatch. Clique aí e continue assistindo. Lá eu conto toda a verdade sobre esse smartwatch. Inclusive falo aí muito sobre os seus sensores. Que é uma parte bem importante. E para você que já assistiu. Vou deixar também outro vídeo interessante passando aí na tela. E claro se você gostou do conteúdo aqui do canal. Não deixe de se inscrever. Fechou galera? Tamo junto.